Oiga linda, tudo beleza, tudo tranquilo, está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral, mais um Silva E aí galera, olha a situação do meu quintal, olha pra isso, olha que coisa linda As árvores todas cheias de neve, de gelo, olha, que coisa linda Tem neve, aquilo ali não, isso ali é surpresinha das minhas filhotas, aquilo ali não é neve não, aquilo ali é bombom, brigadeiro É um brigadeiro que ninguém pode comer, Deus me livre, então vai cuidar pra não pisar nessa bosta aqui das minhas filhas Brincadeira, mas pra tu ver, minhas meninas vem aqui brincar na neve, tá vendo? Olha que coisa linda, olha as casas lá, olha como está tudo pra lá Olha a casa dos meus vizinhos, os tetos, tudo cheio de neve E adivinha o que eu vou fazer aqui? Volto já Vizinhos 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 Oh my god, a minha poltrona de neve, Merry Christmas para todo mundo gente, tem alguém quer sentar aí na minha poltrona, fazer massagem no meu pé, tá funcionando gente, uau, vai vai sozinho aqui, tá ruim não, tá aprovado, gente, falei que ia fazer alguma coisa, deixa eu puxar um pouco para cá, o médico falou 20 minutos com gelo né, poltrona de gelo, quer coisa melhor do que essa, e pode afundar mais um pompom aqui para dentro ó, tomando meu cházinho, tá quente papo, agora tá bom, olha a fumaça esse treco, tá queimando minha perna essa, oh, minhas pernas, vai queimar a bunda, a coluna, isso aqui é esfriamento, gente, alguém que quiser chocar ovo aqui não funciona não, chocamento de ovo aqui, meu meu cházinho, eu não sei se preocupe, com o calor do pelo, o raio da bunda, caralho esse filho aqui, deixa eu mostrar minha poltrona aí para vocês, aí gente, vocês veem que funciona, olha que bonitinho, olha que coisa chique, olha que coisa chique, olha que coisa aqui rapaz, olha aí, quem quer sentar, olha aí, minha poltrona de gelo gente, 20 minutos sentadinho aqui, olha pronto, acabou, vou fazer uma almofada de neve, eu acho, acho que eu vou fazer, mas gente, isso aqui para chocadeira de ovo, isso aqui é uma coisa terrível, essa ideia aqui não é boa não, quem tem essa galinha aí querendo chocar ovo, isso aqui, isso aqui é um problema sério aí, tá funcionando, gente, agora para o meu cházinho, quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, valeu, desculpa pela brincadeira aí, espero que vocês curtam aí, dê seu like, dê seu comentário, divulga esse vídeo novo para todo mundo, e um Feliz Natal para vocês, tá, boas festas, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, um beijão e até a próxima. Fui! 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 Capão pra caramba aí, ó a gente perfeita, ó Ó a gente tentando acertar, ó É ruim, é ruim É, é só, né? Ah! 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 Caramba! Ah! Música Música